Bem, nesse vídeo nós vamos gravar mais três canções, espero que vocês gostem, se inscrevam e curtam Nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito Nele a gente se dá, muito mais do que está, e o que não está escrito Quando a gente se abraça, tanta coisa se passa, que não dá pra falar Nesse encontro perfeito, entre o seu e o meu feito, nossa roupa não dá Nosso amor é assim, pra você e pra mim, como manda a receita Nossas roupas se acham, nossas formas se encaixam, na medida perfeita Esse amor é pra nós, a loucura que traz, esse sonho de paz, que é bonito demais Quando a gente se beija, se ama e se esquece da vida lá fora Cada parte de nós, tem a forma ideal, quando juntas estão Coincidência total, do côncavo e o convexo Assim é o nosso amor, no sexo Nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito Nele a gente se dá, muito mais do que está, e o que não está escrito Quando a gente se abraça, tanta coisa se passa, que não dá pra falar Nesse encontro perfeito, entre o seu e o meu peito, nossa roupa não dá Nosso amor é assim, pra você e pra mim, como manda a receita Nossas curvas se acham, nossas formas se encaixam, na medida perfeita Esse amor é pra nós, a loucura que traz, esse sonho de paz, que é bonito demais Quando a gente se beija, se ama e se esquece da vida lá fora Cada parte de nós, tem a forma ideal, quando juntas estão Coincidência total, do côncavo e o convexo Assim é o nosso amor, no sexo Foi tanto que eu te amei, eu não sabia Que pouco a pouco eu, eu te perdi, eu te perdi, eu te amo E aquele louco amor, inesquecível, tirar do coração, é impossível Eu te amo, te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi O tempo já passou, e eu não consigo, calar meu coração, e às vezes digo Eu te amo, eu te amo, foi tanto que eu te amei, que não sabia Que pouco a pouco eu, eu te perdi, eu te amo E aquele louco amor, inesquecível, tirar do coração, é impossível Eu te amo, te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi O tempo já passou, e eu não consigo, calar meu coração, e às vezes digo Eu te amo, eu te amo, te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi Ontem, amor, eu reli, as cartas que te escrevi Frases repletas de amor, que por você eu senti, sofri Ontem, amor, revivi Lembranças do nosso amor Em velhas frases que meu coração ditou Naquelas cartas de amor Ontem, amor, eu reli As cartas que te escrevi Frases repletas de amor, que por você eu senti, sofri Ontem, amor, revivi Lembranças do nosso amor Em velhas frases que meu coração ditou Nasquelas cartas de amor Esses são os sucessos de 1984 Se inscrevam, curtam, compartilhem com os amigos Escrevam os amigos, até o próximo vídeo